Graças e paz, Igreja do Avivamento. Mês de julho, muita gente de férias. Você está de férias? Quem está de férias aqui? Tem gente que não levantou a mão porque não está aqui, porque está viajando. Mas é bom tirar um pouquinho de férias, faz parte da nossa vida. Tem o tempo do trabalho, mas tem o tempo de descansar também. E férias é um tempo muito precioso, que a gente deve estar com a família. Então, é muito importante a gente aproveitar esses tempos para vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, inclusive nas férias. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos ler este texto, que é bem conhecido, e fala a respeito do primeiro milagre de Jesus Cristo, que transformou a água em vinho. Eu quero ler este texto e depois trazer uma interpretação um pouco diferente a respeito do que contém aqui no texto. Diz assim, E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Diz-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Diz-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água, feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus milagres, encanada a Galiléia, e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço a direção, a presença, a unção do teu Espírito Santo, que os céus se abram sobre nós, nesta tarde, para que nós possamos iniciar esta semana, uma semana de vitória, Pai. Uma semana onde a tua glória seja derramada sobre nós. Uma semana onde o teu povo seja incentivado, meu Deus, a alcançar novas conquistas, lugares altos, que o Senhor tem preparado e entregado à igreja, Pai. Abençoa o teu povo, as famílias que estão aqui representadas. Dá-lhes a tua palavra, vinda do altar, na unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém. Esse texto, na interpretação comum, nós falamos, sempre usamos esse texto para falar de casamento, de vida familiar, de expectativas que Deus tem para relacionamentos. E eu quero trazer um novo viés interpretativo a respeito desse texto. Eu peço perdão, eu peço licença, perdão não, mas licença, àqueles que têm uma interpretação desse texto mais tradicional, mas eu quero fazer uma interpretação mais avançada, uma interpretação mais ousada deste texto. E o título desse sermão é As Seis Talhas de Pedra. Diga, Seis Talhas de Pedra. Nós vamos ver, observar, o que significam essas talhas. O que significa, qual é a importância dessas talhas, e qual a lição que nós podemos tirar, a respeito dessa situação, dessas seis talhas. Eu observo neste texto, pelo menos, cinco situações, em que nós podemos aplicar para a nossa vida, a respeito dessa situação, das talhas de pedra, que foram reutilizadas. Em primeiro lugar, nós temos que entender que, a Bíblia usa muitas alegorias, muitas figuras de linguagem, para trazer os ensinamentos dos mais diversos, compreensões de coisas espirituais, usando coisas materiais. Então, eu posso buscar, na própria palavra, qual é o significado dessas talhas de pedra. E nós podemos entender, que a Bíblia Sagrada, ela traz muitas passagens, onde nós podemos fazer uma comparação, em que pedras significam pessoas. É verdade, porque, lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 19, a Bíblia diz que, no éfode de linho do sacerdote, Deus mandou cravar doze pedras, na frente do éfode de linho, e aquelas doze pedras, representavam doze tribos, representavam pessoas. Nós vemos também, que em Salmo 118, versículo 22, a Bíblia diz que, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa é a pedra que Deus escolheu. E nós sabemos, que o salmista, não estava falando de pedra, o salmista não estava falando de construção, o salmista não estava falando de edifício, ele estava falando, de uma pessoa, a pedra, era uma pessoa, a pedra, era Jesus. Em Mateus 16, 18, Jesus se volta para Pedro, e diz, Pedro, tu és pedra, Pedro, tu és pedra. Então, a pedra, tinha também, uma ligação com pessoas. Na Bíblia Sagrada, nós podemos entender isso. Podemos entender também, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que, a Bíblia fala, que uma pedra seguia os filhos de Israel, durante toda a travessia do deserto. Então, a pedra, que falava, que seguia Israel, estava não falando apenas de um fato, ou de uma situação inanimada, mas estava falando, de uma pessoa. E 1 Coríntios, capítulo 10, fala, que a pedra, era Cristo. Era uma pessoa. em Mateus, capítulo 3, versículo 9, quando Jesus entra, triunfalmente, sobre Jerusalém, e as pessoas falam, mestre, para com esse barulho, fala para os teus discípulos, pararem com esse barulho, e Jesus disse, olha, se esses se calarem, até as pedras clamarão. E Jesus não estava falando, de pedras em si, mas estavam falando, de pessoas, que seriam geradas, fora, da nação de Israel. O povo de Israel, mesmo, ele se considerava, filhos de Abraão. Lucas, capítulo 19, versículo 40, e Jesus disse, não vos vanglorieis, de serem filhos de Abraão, porque Deus, pode suscitar, até de pedras, filhos a Abraão. E Jesus não estava, falando das pedras, mas ele estava, falando de pessoas, de outras nações, que se tornariam, pela fé, filhos, de Abraão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala, que nós somos pedras vivas, que fazemos parte, do edifício de Deus. Então, há uma relação, de pedra, com pessoas. Há uma relação, de pedra, com pessoas. Então, você pode dizer, pedras são pessoas. Vamos lá, mais coragem, mais força. Pedras são pessoas. Pedras são pessoas. Há seis talhas de pedra, nessa figura, de linguagem, me permita, pastor Jorge, o nosso mestre, me permita usar, essa figura, de linguagem. Aquelas seis talhas, de pedra, representam, pessoas. Em que situação, nós encontramos, essas pessoas? Primeiro, aquelas talhas, estavam, esvaziadas, de importância, e de significado. Olha só, era uma festa, em Canadá, Galiléia, uma festa de casamento, me parece que muitas pessoas, estavam ali, e aquelas seis talhas, de pedra, foram usadas, para o, cerimonial, da purificação. Ninguém, poderia entrar, numa cerimônia, principalmente, uma cerimônia, religiosa, sem fazer, o ato, da purificação. Era uma lavagem, ritual das mãos, e uma lavagem, ritual dos pés. Aquelas pedras, aquelas talhas, foram muito importantes, quando as pessoas, entraram, para a festa do casamento. Elas, estavam cheias de água, e a medida, que as pessoas, iam passando, cada uma, retirava um pouquinho, de água, e passava nas mãos, e passava nos pés, e entrava para o casamento. Outro, retirava mais um pouquinho, passava nas mãos, passava nos pés, e entrava para o casamento. E assim, as pessoas, foram passando, por esse ritual, até o ponto, em que todos, entraram, no salão de festa. E quem ficou de fora? As talhas. As talhas, estavam sem significado, e sem importância, porque elas, já foram usadas, no passado. Elas, já tiveram, a sua importância, no passado. Elas, tiveram importância, no momento, mas agora, neste momento, elas não estavam tendo, a importância, que talvez, elas gostassem, ou elas merecessem ter. Porque naquele momento, da festa, ninguém se lembrava, da água, ninguém se lembrava, das talhas, ninguém se lembrava, do momento, da purificação, porque eles, estavam lá, bebendo, dançando, comendo, e se divertindo. Então, nós vemos, que as talhas de pedra, estavam esvaziadas, de significância, estavam esvaziadas, de importância. O que eu vejo, nesse texto, é que, aquelas talhas de pedra, quando Jesus, entra no casamento, Jesus, já começa a olhar, para aquelas talhas, e ele começa a ver, eu vou fazer alguma coisa, com essas talhas, essas talhas, que estavam esquecidas, essas talhas, que estavam colocadas, de lado, essas talhas, que já foram, tiveram a sua importância, e não tem mais, eu vou fazer um milagre, eu vou usar essas talhas, eu quero dizer, para você, que se sente, como uma talha, de pedra vazia, esvaziada, de significância, ou de importância, Jesus, ainda, te dá, uma chance, Jesus, ainda tem uma história, para você, a sua história, não acabou, talvez no passado, Deus tenha te usado, talvez no passado, Deus tenha falado, com você, talvez no passado, você tenha sido, abençoador, de pessoas, talvez no passado, as pessoas, vieram até você, e usaram, daquilo que você tinha, e hoje, você está de escanteio, hoje, você está esquecido, hoje, você está esvaziado, de importância, hoje, você está esvaziado, de insignificância, mas Jesus, entra nessa festa, Jesus, entra neste hall, Jesus, entra nessa história, Jesus, entra nessa igreja, e olha para você, e diz, eu ainda vou te usar, eu ainda vou te abençoar, eu ainda vou te encher, eu ainda vou fazer você, o lugar principal, dessa festa, eu ainda vou, abençoar você, para que você, volte, a abençoar, pessoas, amém, você crê, recebe, diga amém, talhas esvaziadas, de significância, pessoas, que, parece que o tempo, levou, a sua alegria, parece que o tempo, levou a sua unção, parece que o tempo, se passou, e você, se acostumou, você já teve, o seu momento de glória, você já teve, o seu momento de importância, você já teve, um momento, em que todos, tiveram que passar por você, e talvez, pedir, benção pai, benção mãe, e agora, onde estão, as pessoas, onde estão, os seus filhos espirituais, onde estão, aqueles que te honraram, um dia, onde estão, essas pessoas, eu quero dizer, para você, que Jesus, te diz, hoje, eu vou mandar, te encher novamente, eu vou mandar, te encher novamente, e você vai ser, tirado do escanteio, e colocado, para o centro, da sala, você vai ser, retirado, do fundo, e vai ser, colocado, no centro, onde todas, as pessoas, vão voltar a ver, o valor, que eu coloquei, dentro de você, se as pessoas, esqueceram, esse valor, se você, se esqueceu, desse valor, se você, desistiu, de você mesma, saiba de uma coisa, Deus, não desistiu, de você, Deus, não desistiu, do seu ministério, Deus, não desistiu, do seu caminho, Deus, não desistiu, da unção, que Ele colocou, sobre você, Deus, não desistiu, da chamada, que Ele colocou, em você, Deus, não desistiu da oportunidade que Ele já abriu para você, uma vez, e viu que você realmente se saiu bem, mas depois alguma coisa aconteceu, não importa qual foi a situação que aconteceu, eu quero dizer que, você está aqui, é porque Deus tem um plano na sua vida, e Ele não desistiu desse plano, Ele não esqueceu desse plano, Ele não apagou esse plano, amém, glória a Deus, Ele vai usar você, Ele vai abençoar você, Ele vai tomar você, e nesta noite, nesta tarde, Jesus está dizendo, enchei essas talhas novamente, enchei essas talhas novamente, enchei essas talhas novamente, talvez você já tenha sido um grande músico, talvez você já tenha sido um pastor, talvez você já tenha sido uma ministra de louvor, ou de intercessão, talvez você já tenha sido um grande ganhador de almas, talvez você tenha sido um grande empresário, próspero e abençoador de pessoas, Jesus está te dizendo, nesta tarde, enchei essas talhas novamente, enchei essas talhas novamente, enchei essas talhas novamente, amém, diga assim, Senhor Jesus, Jesus, eu recebo, sobre a minha vida, a água da vida, quero ser cheio, novamente, para ser usado por Ti, dê um aplauso ao Senhor, amém, glória a Deus, nós temos uma palavra de restituição, que faz parte dos trilhos proféticos da nossa igreja, Joel capítulo 2, versículos 24 e 25, que diz, as eiras se encherão de trigo, o que estava vazio, vai se encher novamente, os lagares se encherão de vinho e de azeite, o que estava vazio, vai se encher novamente, não tem como, meu irmão, ficar nessa igreja, sem ser restituído, a palavra profética que tem nessa igreja é, restituição, dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos, não tem como ficar aqui e não receber restituição, Deus vai restituir na sua vida, tudo que o diabo roubou, tudo que o mundo roubou, se alguém roubou alguma coisa na sua vida, a palavra é restituição, Deus vai restituir, Deus vai te encher novamente, Deus vai te usar novamente, Deus vai te abençoar novamente, e Deus vai te colocar em lugar de honra novamente, amém? Quantas vezes, algumas pessoas podem dizer assim, pastor, mas eu nasci pobre, eu nasci fraco, eu nasci sem condições, eu nasci ignorante, eu nasci letrado, eu nasci numa família que não teve oportunidades na vida, e nós não entendemos que essa palavra de restituição para nós, não é uma palavra apenas do nosso tempo, porque o nosso Deus é geracional, o nosso Deus é geracional, assim como as maldições acompanham o terceiro e quarta geração, abençam mil gerações, então eu quero dizer para você, que a palavra de restituição, não é apenas para você, mas tudo que foi roubado dos teus bisavós, tudo que foi roubado dos teus avós, tudo que foi roubado dos teus pais, talvez você tivesse que nascer num berço de ouro, talvez você tivesse que nascer dentro de uma biblioteca, talvez você tivesse que nascer dentro de uma universidade, talvez você tivesse, pelo curso natural da vida, ter as melhores oportunidades da vida, e não teve, porque você foi furtado, você foi roubado nas gerações passadas, mas se você está aqui, receba essa palavra, Deus vai restituir, tudo que foi roubado dos teus avós, dos teus pais e dos teus bisavós, na sua vida, e cem vezes mais, amém? Diga aí, eu recebo, a restituição completa, sobre a minha vida, dê um aplauso ao Senhor, restituição completa, tenha isso em mente, eu falo para Deus sempre, eu falo, Deus eu quero a restituição, a tudo aquilo que foi roubado do meu pai, dos meus avós, tem gente aqui que já teve avós com fazenda, quem teve avós com fazendeiros ricos, milionários? Deus, é, olha, essa herança é sua, viu? Está marcado na história de Deus, amém? Quem já teve avós aqui, pastores, homens de Deus, pastoras, homens de Deus, avós, pais, quem já teve aqui, levanta a mão, de ministérios abençoados, essa restituição é sua, viu? Essa restituição é sua, é sua, Deus vai restituir na sua vida, na sua vida, se você crê e se você recebe, e se você reivindica, Jesus está mandando dizer, enchei novamente essas talhas de pedra, Ele vai encher a sua vida, com toda a restituição de Deus para a sua família, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. A terceira coisa, a terceira, o terceiro significado dessas talhas, é que elas demonstram uma, que havia um valor em potencial, talhas cheias de água demonstram um potencial, quando nós falamos de água e nós falamos de vinho, nós falamos de duas substâncias que tem valores diferentes, valores diferentes, é óbvio que a água para quem está no deserto tem muito valor, mas no normal, a água e o vinho tem valores diferentes, por mais que uma garrafa de água custe, na Europa, tem água, uma garrafa que custa 10 reais, 20 reais, 30 reais, por 50 reais, 60 reais, mas uma garrafa de vinho também, de repente o vinho vai valer até milhares de dólares, depende, mas o que nós estamos querendo dizer é que, água e vinho representam valores diferentes, valores diferentes, é interessante que em todos os milagres de Jesus, ele nunca fez uma transformação de substância, ele quando alguém trouxe pão para ele, ele multiplicou em pães, quando alguém trouxe peixe para ele, ele multiplicou em peixes, ele nunca transformou pães em bolos, ele nunca transformou peixe em farinha, ele nunca fez transformação de substância, e agora é interessante que ele pega a água e transforma em vinho, na verdade ele não queria transformar a substância, todo vinho tem 60% de água, então em toda água existe teoricamente um vinho em potencial, um vinho em potencial, os valores são diferentes, mas aos olhos de Jesus, é possível, sim, é possível, transformar a água que está dentro de você, num vinho da melhor qualidade, amém? da melhor qualidade, do maior valor, do bem mais precioso, daquilo que ninguém na festa poderia alcançar, a água que estava dentro daquelas talhas, talvez não representasse absolutamente nada em valor, mas aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, havia um valor espetacular naquele lugar, eu quero dizer para você, muita gente pode olhar para você, e ver a sua vida aguada, sem graça, água não tem cheiro, água não tem cor, água não tem sabor, água talvez até, dependendo da situação, não tem nem valor, mas quando Deus olha para você, ele não vê água, ele vê vinho, ele quer transformar a tua situação, a tua vida, ele quer encher você, não apenas de água, da vida, mas também do vinho novo, do vinho que fortalece, do vinho que enriquece, Deus quer encher a sua vida, do bem mais precioso, amém? É isso que Deus quer fazer na nossa vida, nós temos que entender, que ele pode fazer isso, ele pode quebrar a lógica, a nossa proposta não tem mostrado, que a fé quebra a lógica, e que lógica teria trazer aquelas talhas novamente? Acabou o vinho da festa, Jesus manda encher as talhas de água, tem lógica um negócio desse? Não tem lógica, eu quero te dizer, Deus vai fazer coisas na sua vida, Deus vai fazer coisas na sua vida, Deus vai fazer coisas na sua vida, que ninguém vai entender, nem você vai entender, nem você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida, mas ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer, e você vai dar glória, glória, glória ao nome dele, porque ele é poderoso para fazer isso, e ele vai fazer isso, é só você permanecer querido, amém? Eu vejo a história do pastor, o pastor Marco Antônio, alguém já ouviu a história do pastor Marco Antônio? Ele era, nasceu paralítico, ele tinha paralisia cerebral, até os 14 anos de idade, ele era uma pessoa absolutamente imprestável, ele dizia que ele não sabia nada, absolutamente nada, até os 14 anos ele não tinha consciência da sua existência, ele não sabia falar, ele não sabia andar, ele não sabia comer, ele tinha que comer forçado, ele não sabia absolutamente nada, e os médicos disseram, olha, não tem jeito mais para essa criança, mas havia uma pessoa que orava por este menino, orava por ele, e falava, esse menino ainda vai ser um pastor, esse menino ainda vai ser um homem de Deus, esse menino vai ser uma benção ainda na sociedade, e a avó, era a avó dele, na verdade a mãe, nos momentos de crise, chegou até a desanimar da vida dele, ele conta essa história, mas a avó nunca desanimou, e quando ele tinha 9 anos de idade, a avó começou a levar ele para a escola, e a escola não quis receber ele, falou, como que eu vou receber esse menino? como? Ele não sabe falar, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não consegue entender, ele é completamente torto, ele era todo troncho, todo torto, ele não conseguia nem olhar para frente, e a avó disse, deixa ele aqui, e ele vai assistir as aulas, deixa comigo, ela teve que brigar na escola, ela teve que brigar com a direção da escola, porque não queria receber o menino, mas receberam o menino, forçado, receberam o menino, e o menino ficou lá estudando, quando um dia, ele tinha aproximadamente 14 anos de idade, olha só, todos os anos, ele estudando o que? primeiro ano, primeiro ano, aos 9 anos, aos 10 anos, aos 11 anos, aos 12 anos, aos 13 anos, aos 14 anos, ele ainda estava lá, de repente, ele acordou, ele disse, eu acordei, ele acordou, e quando ele olhou para o quadro que a professora estava escrevendo, ele leu, tudo o que estava escrito, ele entendeu, tudo o que estava escrito, nunca ninguém ensinou ele a ler, nunca ninguém ensinou ele a falar, e naquele exato momento, ele leu, ele entendeu, e fez uma pergunta para a professora, e a professora correu para ver o que estava acontecendo, Deus estava fazendo um milagre, Deus estava fazendo um milagre na vida daquela criança, que se depois se tornou um pastor, e agora em dezembro de 2017, de 2016, ele foi aprovado no concurso de juiz federal, deu um aplauso ao senhor? ninguém via oportunidade naquela criança, ninguém via valor naquela criança, mas houve uma pessoa que viu valor, houve uma pessoa que viu oportunidade, e Deus estava com essa pessoa, e quando Deus está com alguém, quando Deus está com sonho de alguém, ele transforma a água em vinho, querido, em nome de Jesus, você que tem sido desprezado, você que não tem sido valorizado, Deus vai levantar pessoas, que vão encontrar o seu verdadeiro valor, e vão colocar você no lugar de honra, e no lugar de glória, que é o lugar que ele preparou para você, se você crê e recebe, dê um aplauso ao senhor, amém, glória a Deus, preste atenção, essa história é sua, essa história é sua, essa história é sua, Deus vai quebrar a lógica, Deus vai quebrar a lógica, Deus vai quebrar a lógica, amém? A quarta coisa que eu vejo nesse texto, é que as talhas não continham vinho, enquanto a água não foi provada, por alguém escolhido por Jesus, as talhas foram cheias de água, as talhas foram cheias de água, e depois Jesus fala, tirai da água e levai ao mestre Sala, Jesus escolheu uma pessoa para provar aquela água, Jesus escolheu uma pessoa para provar aquela água, e a Bíblia diz que tiraram água, tiraram água e levaram ao mestre Sala, e o mestre Sala não sabia, da onde viera a água, mas quando ele provou, ele viu que estava feita vinho, e quando ele viu, era vinho da melhor qualidade, como diz o nosso querido Cachopa, da melhor qualidade, e o que significa isso querido? Que Deus vai levantar pessoas, Deus vai escolher pessoas, Deus vai usar pessoas para que nosso valor seja despertado, o nosso valor seja reconhecido, e o nosso valor seja transformado, o nosso apóstolo sempre nos ensina o poder de uma conexão, como é importante nós estarmos conectados a alguém, como é importante nós estarmos vivendo ao lado de alguém, porque Deus vai colocar pessoas, no nosso caminho, no meu caminho, no seu caminho, Deus vai levantar pessoas que possam provar o seu valor, possam provar essa aguinha que está dentro de você, e no momento em que ele provar aquela água, ele vai ver, achei um vinho da melhor qualidade, achei a pessoa que Deus quer usar, achei a pessoa que Deus escolheu, Deus escolheu pessoas, veja bem, não era qualquer pessoa, a mãe de Jesus disse, fazei tudo o que ele vos disser, e Jesus disse, levai a água para o mestre Sala, era uma pessoa escolhida por Deus, querido, Deus escolheu pessoas para te abençoar, o seu líder de célula, a sua líder de célula, o seu pastor, a sua pastora, o nosso apóstolo, são pessoas que Deus levantou para abençoar, e quando prova o seu valor, e quando você demonstra o seu valor, e quando você se achega com o seu valor a essa pessoa, a sua água é transformada em vinho, o milagre de Deus acontece, e o seu valor resplandece, na obra e na casa de Deus, amém? vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua vida, já aconteceu na vida de muitas pessoas, muitas pessoas que passaram por aqui, Deus fez algo extraordinário, Jesus não disse, tirai a água e servi aos convidados, não, se a água fosse tirada e servida aos convidados, a água continuaria água, mas ele disse, tirai a água e levai ao mestre Sala, quem era o mestre Sala? Quem era esse cara? Quem era esse homem? Que importância ele tinha? Talvez fosse o homem mais enrolado naquela situação, sabe por quê? Uma festa de casamento, o dono do buffet, que era o mestre Sala, o dono do buffet não dimensiona corretamente a bebida, ou a quantidade dos convidados, e a bebida acaba no meio da festa, olha só, que homem desqualificado, realmente, se nós olharmos pelos olhos humanos, um homem completamente desqualificado, um homem que não tinha, talvez, nem que merecesse muita importância naquele momento, mas ele era o homem escolhido por Jesus, era o homem escolhido por Deus, não importa, querido, qual é a qualificação do teu líder de célula, não importa qual é a qualificação da sua líder de célula, ela é escolhida por Deus, ele é escolhido por Deus, e quando a unção de Deus, que está nessa pessoa, te tocar, ela vai transformar a sua vida, amém? Sim, dê um aplauso ao Senhor, vai transformar a sua vida, o seu pastor, o seu apóstolo, eu conheço uma pessoa, que durante muitos anos, logo no início da sua caminhada cristão, o seu testemunho, ele foi uma pessoa muito ativa na igreja, desenvolveu muitos ministérios, logo foi consagrado a pastor, e desenvolveu, viajou o Brasil, pregou em muitos lugares, Deus usou em ministérios maravilhosos, e foi uma pessoa muito reconhecida, mas, infelizmente, essa pessoa passou por uma tragédia, passou por um divórcio, como pode um pastor passar por um divórcio? Como pode um homem de Deus passar por um divórcio? Aquela pessoa estava desorientada, aquela pessoa estava abandonada, estava caída, caída do entendimento de como deveria tratar a sua família, como deveria proteger a sua família, infelizmente, passou por um divórcio, e a vida espiritual dele se arrebentou, se arrebentou completamente, e aí, ele começou a, ele chegou e disse, eu não quero mais ser pastor, ele falou, não quero mais, esse negócio de ser pastor, para mim, acabou, por quê? Porque eu acabei abandonando a minha família, acabei abandonando o meu trabalho, depois a minha esposa me deixou, e eu fiquei sozinho, tive que criar meus filhos, e agora, como se explica uma situação dessa? Onde está Deus nessa história? Essa pessoa ficou completamente esvaziada do seu significado, completamente esvaziada do seu ministério, e ela começou a frequentar essa igreja, e nós víamos ela sentada aqui, nos bancos, lá nos últimos bancos, ela sentava, e assistia as ministrações do apóstolo Edmilson, do pastor Clodoilson, dos demais pastores, e, de repente, Deus começou a tocar na vida dessa pessoa, ela começou a frequentar uma célula, começou a frequentar uma célula, e depois de um tempo, o apóstolo Edmilson chamou essa pessoa, e falou assim, olha, chegou a hora de Deus restaurar o seu ministério, e ele nos conta dizendo, que ele não queria, ele falou, de forma alguma, eu não tenho condições, eu não tenho condições de ser um pastor, eu não tenho condições de levantar novamente, eu não tenho condições de estar na frente de um altar, eu não tenho condições de ministrar a palavra de Deus, e o apóstolo Edmilson disse, chegou a hora de Deus restaurar o seu ministério, a sua vida vai ser novamente cheia da unção do poder de Deus, e glória a Deus, essa pessoa sou eu, que está aqui na sua frente, nessa noite, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, vamos ficar de pé, equipe de louvor pode vir, Deus vai levantar alguém querido, Deus vai levantar alguém para restituir a sua vida, Deus já levantou alguém para restituir a sua vida, Deus já levantou alguém para restituir e tocar em você, a água que está dentro de você vai ser transformada em vinho, os tempos de tristeza vão passar, os tempos de opróbrio vão ficar para trás, as histórias tristes não serão mais contadas com tristeza, mas serão contadas com alegria de como que Deus fez na sua vida, não tenha como, irreparável a situação que você se encontra, Deus vai te restituir, Deus vai te restaurar, Deus vai te colocar em lugares especiais, Deus vai te trazer para o centro da festa, amém? Deus vai te trazer para o centro da festa, aquelas talhas esquecidas, aquelas talhas usadas, aquelas talhas vazias, foram trazidas para o centro da festa, para o centro da festa, e você virá para o centro da festa, se isso não está acontecendo ainda na sua vida, saiba, não desista, não desista, não desista, porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu do ministério da sua vida, Ele quer te encher novamente, Ele quer te encher novamente, Ele quer te encher novamente, cheio de vinho, cheio de vinho, cheio da alegria, cheio do poder, cheio da unção, amém? vamos cantar, é tempo de restauração, é tempo de restauração, antes, para a família e para todos, que acreditam nesse Deus, que é o Salvador, Cristo Rei, Coração que está tratado, centro da Tua vontade, então prossiga pela fé, meu irmão, o que eu disse? então prossigo pela fé, em meu Salvador, Jesus, nada pode parar, e nada pode parar, quem é o Filho de Deus, Ele não é o amparo justo, levanta o abatido, e nada pode calar, a voz de um adorado, que está firmado, que está firmado na palavra, eu creio que, o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura, poderoso Deus, Jesus, eu creio que, Ele faz o impossível, se tornar possível, Deus de milagres, não há outro Deus, além de te dar, coloque as mãos sobre o coração, as duas mãos no coração, segure o seu coração, como se Deus, estivesse segurando o seu coração, essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de restituição, aquilo que foi roubado de você, foi tirado de você, toda a significância, que foi esvaziada da sua vida, toda a importância, que foi retirada de você, hoje é dia de Deus, restaurar a sua vida, hoje é tempo de restauração, hoje é tempo de restituição, e deste altar, tem saído a palavra, a palavra que toca a sua vida, a palavra que transforma a sua vida, para transformar e tocar nesta água, e nós estamos provando, e Deus está provando essa água, essa água que está dentro de você, não é mais água, essa água que está dentro de você, não é mais água, você está sendo transformado, e transportado, para um novo nível, de autoridade, de vida com Deus, Deus está transformando, e restaurando ministérios, Deus está transformando, e restaurando famílias, Deus está transformando, e restaurando vidas, Deus está transformando, e restaurando significância, Deus está transformando, e restaurando, Eu creio que o Senhor faz milagres Transforma e cura, liberta e restaura Poderoso, poderoso, poderoso Deus, Jesus Erra só as mãos e cante com fé Eu creio que Ele faz o impossível Te tornar possível Deus de milagres Não há outro Deus Além de Ti Diga assim, Senhor Jesus Eu recebo a Tua transformação A água que está em mim Será vinho da melhor qualidade Se eu permanecer Debaixo dessa unção Se eu reconhecer As pessoas Que o Senhor levanta Para me abençoar Eu serei transformado E nesta tarde Eu saio daqui Cheio da Tua presença E de fé Não desistirei Mas prosseguirei Mas prosseguirei Porque você Não desistiu de mim Eu não vou desistir Dê um aplauso ao Senhor Dê um grito de jubilão Que Deus te abençoe Te dê uma boa semana De paz, de alegria De felicidade Dê um abraço Na pessoa que está ao seu lado Desejo uma boa semana E eu já sei do que O Senhor faz milagres Transforma